Finalmente chegou a primeira edição, o Dia do Sim pode ser aqui. Este ano a Juliana Cunha Eventos está completando 15 anos. E uma das nossas ações para comemorar 15 anos foi o lançamento do Dia do Sim. O Dia do Sim tem uma característica um pouquinho diferente dos outros eventos. Ele é um evento itinerante, porém com um grupo de fornecedores parceiros que leva para os noivos uma proposta personalizada. Que o Dia do Casamento pode ser em algum espaço. O espaço escolhido por nós foi a H&S. E fomos abençoados que estamos com uma tarde linda para receber os 25 casais inscritos. Voltamos com a Tontuon para o traje do noivo, os brigadeiros gourmets da Ana Banana e para o bar de drinks, a M. Bartenders. E não poderia ser diferente para a música da cerimônia e música para a festa, mais uma vez comigo, a Summit. Essa empresa especializada em atendimento aos noivos. E então, o Dia do Sim pode ser aqui também com a Summit. A responsável pelo projeto de decoração do Dia do Sim é a Nubia Monteira Arquitetura de Eventos. E pela gastronomia, o Deguste do Filho. E para o filme, vão estar vários filmes. Foto, Renato do Mura. Convites, a Interestrix. Vestido, Nova Noiva. Animação, entretenimento, DJ Rodrigo Dantas. Esses são os outros profissionais que estão conosco. Também temos a Estã e Smilo. La Passione Doces. Então, um time grande para atender vocês. Ah, eu me esquecendo. Aqueles macarrons deliciosos. Juntamos esse time para fazer o Dia do Sim pode ser aqui no H&S. Recebo essa aliança. Em sinal do meu amor. Em sinal do meu amor. E da minha fidelidade. E da minha felicidade. Recebo essa aliança. Em sinal do meu amor. E da minha fidelidade. Se atingir a mim, vocês estão considerados casados. Felicidades. Boa recepção. Aproveitem a festa e sejam muito felizes. Aproveitem a festa. I feel so free when you're with me, baby Baby, there's nothing holding me back